oi gente ande aqui viu que hoje eu trouxe um convidado e aí galera esse aqui é o meu filho breno jordan tá e ele é o mais velho sai do direito faz um jabá abriano a tá bom galera vai lá no meu canal se inscreve lá o nome do meu canal é branjo e curti de novo e é um canal novo né vai ter bastante novidade ele vai falar sobre os estados unidos também só com a visão mais jovem né e não tô me chamando de velha não tá só dando um antiveter aqui é que você não provoquei nada vamos lá bom o vídeo de hoje vai falar sobre 10 coisas de ruim que os estados unidos tem que o brasil não tem é os estados unidos tem coisas sim que é ruim e a gente vai falar disso agora o primeiro tópico é sobre spam da caixa de correio gente aqui é terrível quando você chega na sua caixa de correio o que tem de spam panfleto né nossa senhora assim eu sei parece que a indústria de papel aqui deve ganhar muita grana só com isso e é irritante porque o que é o volume que faz de lixo aqui é tremendo e outra coisa galera que tem que acontece muito que até eu recebo assim no meu celular é expande tipo ligações de spam que eles ligam fala oi você foi selecionado para receber mil dólares de créditos com o nosso hotel aí ele fala assim as informações para você pagar lá o negócio isso é chato realmente assim que a gente chega até de parar de atender o celular porque já sabe que vai ser spam e eles ligam para sua casa para o seu celular para o celular da tua empregada para o celular da tua vizinha celular do seu celular de tudo e tipo assim uma coisinha impressionante que às vezes você atende o telefone ela fala que ele é louco aí você fala é louco desde assim e ela espera você terminar de falar quando ela pega aquele período quieto assim ela vai falar oh sorry ela é tipo inteligente o robô inteligente da raiva é os estados unidos no brasil você tem que fingir ser um robô porque é impossível isso tipo assim tu atende o telefone ela fala tu fala ela fala alô aí você responde ah quem é ela fala ah desculpa eu não trouxe ela começa a falar tudo e não dá tempo pra você falar entendeu pra você descobrir se é roubou uma pessoa quando ela já fala assim ah você acabou de receber aí eu já desdigo já o telefone que você quer a esponja é o robô não é a pior parte a pior parte é quando realmente vem um humano que ele fala com você se viu que ela é meio que sente pena da pessoa desligar ela não então porque esse serviço aqui vai ajudar muito você na sua casa na sua a segurança dos seus filhos de todos e aí você fica com medo assim de desligar que você não fala ai meu Deus não aguento mais mas aí não tem o que fazer cara você vai assim não ai você desliga e acabou bom gente só pra completar a gente aqui em casa a gente já não atende mais telefone que é muito irritante a gente deixa direto na secretária eletrônica é aí de vez quando eu vou lá e olha é incrível que quando eu dou play na secretária assim tudo respawn é incrível e o próximo tópico é e-scan é gente é como é que em português eu esqueci a esquema então quer dizer aqui é por exemplo eles são profissionais nisso tá aqui nos estados tem muito esquema tá então por exemplo você vai na caixa de correio tem esquema esquema também tipo um panfleto que se você ligar para eles eles você acaba caindo num golpe tipo às vezes mandou carta do governo aí o governo aqui já até avisa olha a gente não tá mandando o panfleto para ninguém eu tenho que tomar muito muito cuidado telefone também engraçado que aqui você recebe de alguns telefonemas disse de esquema também né oferecendo alguns serviços e aí às vezes a própria empresa de telefone já avisa você falar isso que é ela e como é que é então tipo assim você opa esquema eu já nem atendo então a gente tem que ficar ligado aqui nos estados unidos sobre isso também a minha sogra ligou deus quem lá que aparece a dinha gente uma coisa que é caixa é engraçado que é assim é que os estados unidos não tem muita coisa igual no brasil só que quando tem é tipo assim a galera abre ela é e começa a xingar de qualquer coisa você vira um erro assim você vira uma curva assim errada e desculpa assim a galera atrás se um carro de buzinha é o americano vai xingando você assim tudo que você não entende o que aconteceu e é chato assim é chato já aconteceu já que eu tava com meus amigos sim né aí os meus amigos a gente vira assim um pego entrar entrada errado assim a galera buzina 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 assim meu amigo só olha para eles fazendo tem a mão bem pesada que isso é muito chato eles são muito sensíveis né para achar chato às vezes até a vontade de buzinar assim ou né esse negócio de buzinar para agradecer só no brasil é exatamente é verdade próximo tópico é vendedor na porta de casa aqui tem muito viu então eles são bem assim é como é que fala isso aí eles ficam e puxo papo aí sabe é te elogio que estão muito craque gente isso é meio chatinho aqui também viu porque nossa senhora tem que tomar cuidado uma vez veio um cara aqui um caminhão de carnes de bifes não sei o que fez mó venda caríssima pro peter e ele comprou e eu fui entender dizendo o seguinte poderia ficar tranquilo que eu não vou comprar nada é aí botamos no freezer aí quando a gente foi calcular no supermercado ficaria mais barato então tem que ficar ligado já aconteceu também de eu estar na casa de amigo aí toca no companheiro e meu amigo falou pô tende pra mim eu falo tá bom entende assim tá um cara lá que eu então eu gostaria de cortar sua grama assim e tal e eu falo eu não moro aqui ele mas eu gostaria de cortar sua grama porque não sei porque eu falei eu não moro aqui aí ele não então tá bom então eu posso limpar a sua janela aí eu fiquei aí eu chamei o meu amigo ele não tá entendendo ele queria trabalhar né eu falei tinha que chamar meu amigo aí meu amigo desceu ele falou assim aí eu pucado assim não obrigada fechou a porta na cara dele eu falei assim eu falei que os caras eu faço direto eu falei então tá bom eu acho que isso é coisa de americano a gente não consegue fazer ai eu jamais ou a nossa família a gente ninguém consegue chegar e fechar a porta na cara de alguns americanos aqui meus amigos não vai ser que isso é de tão acostumado que eles estão de sofrer esse tipo de abordagem é aí já tô preparado já para fechar a porta então galera uma coisa estranha que as paredes das paredes da casa mesmo se de qualquer parede que é é drywall né que a parede de tipo de gesso assim e acontece com dias por exemplo assim não acontece muito né mas às vezes acontece de eu tá jogando joguinho assim no celular bate raiva assim lá eu só com a parede assim vez eu quebrar minha mão eu quero a parede do interior então os buracos do seu quadro são por causa que você fez isso aí tá não é assim nós foi meu amigo na verdade que fez isso é muito cara de pau no meio do vídeo com aquela coisa que você já sabia calmo bom eu juro que eu não sou tão forte tá bom eu sou assim mas aparece minha frase gente por exemplo para pegar um quadro aqui nossa olha eu apanhei muito viu ele é muito frágil e às vezes assim você vai colocar o parafuso né ou prego sei lá às vezes parece que um tempo vai abrindo ela vai né então fica vai vai ficando solto parafuso aí não aí só acaba caindo quadro aí é um saco aí hoje em dia que eu desisti de ter quadro da minha casa e aí eu olho assim para algumas paredes e fala não tem que colocar um quadro aí existe muito aqui tipo algumas opções né para você poder colocar o quadro na parede com adesivo exatamente isso tipo um precisa furar a parede cola negócio mas assim não funciona muito não e outra coisa a gente também não pode se que aqui na califórnia não é califórnia mas os estados unidos tem terremoto né e tem esse negócio de pode quebrar a casa em vez de cair um tijolo entendeu cai um pedacinho de gesso e machuca né porque se não fosse outro caso o terremoto não te mataria seria um tijolo que tem que agradecer por isso não pela madeira né pela pela é o gesso porque bem leve né acho que não sei se bem leve mas acaba mais barato também acaba que a gente pode sobreviver né mas aí passa o furacão se leva junto você vai junto com o próximo é o ralo né gente aqui não tem ralo na cozinha aqui não tem ralo no banheiro então você não tem como lavar a sua cozinha nem o seu banheiro então você tem que passar pano e se satisfazer com isso porque olha não dá então tem alguns produtos que ajudam né que bem forte são bem fortes e ajuda mas assim eu ainda tem aquela noção ai meu deus eu queria tanto lavar eu por exemplo gosto de ralo para quando o banheiro está ocupado eu uso para esse xixi ai tá bom que parece o ralo é dentro do banheiro garoto o problema vai na cozinha eu faço até parece às vezes eu também estou jogando videogame assim né aí eu começo de cabeça a falar galera vai ter que sair eles falam o que minha mãe tá limpando o banheiro que é o químico lá o cloro que bate tudo lá que dá uma dor de cabeça galera não dá pra focar aqui não adianta tudo bem muito forte agora você liga azulzinho poderá é igual a piscina aqui fantástico vai e continua e o próximo é opcionais na hora de você comprar a sua casa por exemplo você chega né lá no construtor e aí ele vai te oferecer vários tipos de opcionais na sua casa e assim tem gente aqui que para baratear né ela é vai colocando as coisas mais básicas e tal eu tô falando aqui de opcionais que jamais seriam opcionais no brasil serão coisas básicas numa casa por exemplo o lustre tem quarto aqui que eu acho que o dono anterior né que comprou essa casa que mandou construir essa casa simplesmente resolveu ah não vou botar luxo no quarto então acaba que tem quarto aqui que eu tenho que botar abajur sobre a casa os opcionais às vezes olha eu por exemplo botaria um ralo né gente com certeza eu não sei se ralo é opcional eu não sei mas eu ia tentar pelo menos realmente o cúmulo do cúmulo uma lâmpada um né no quarto no teto do quarto ser um opcional é baratir a casa é baratir a casa o que você sofre com isso não sofre no seu quarto não meu quarto tem lâmpada a obra é o louco que não tem lâmpada o quarto dele uma coisa que eu acho muito estranho que isso acontece muito está no restaurante com meus amigos e eles vão assim sabe uma coisa que eles fazem que eu acho absurdo arrotar ele está assim comendo assim está num restaurante chique está lá comendo assim tá dando a ver uma menina toma assim uma coca-cola manda que ia votar assim na troca do olhar e rir assim tá bonita e eu fico assim tipo eu fico olhando para os lados assim sabe que você não conhece a vontade gente e ficar é horrível é tipo é nojento então às vezes eu tô aqui na casa na casa na minha casa mesmo assim com os meus pais já meus amigos vem aqui eles tomam coca-cola e arrota e meus pais com um aí eu já fui na casa de um amigo meu e tipo assim os pais eles arrotam assim que todo mundo ria e eu fico assim tipo eu me sinto uma vítima porque é nojento né cara acontece é esquisito né é um costume muito esquisito para lembrar que a Andressa já pegou esse costume agora arrota direto ai até parece não vem não jamais gente agora para finalizar vocês vão achar uma coisa muito interessante falando sobre prestação de serviço novamente né se você contratar qualquer pessoa tá de qualquer serviço ele entrar na sua casa você fica sendo já responsável por ele se acontecer qualquer acidente isso se ele não tiver seguro então por exemplo eu vou contratar um eletricista e de preferência tem que contratar uma pessoa que tenha que seja segurado porque se contra acontecer qualquer acidente eu vou ter que ficar responsável por ele para o resto da vida então isso faz encarecer o serviço é a mão de obra que é por isso é um isso é um dos motivos né que é cara de casa que são os acidentes de dentro de casa e detalhe não é só para ser prestação de serviço não acontece alguma coisa com os amiguinhos do breno por exemplo eu sou responsável também eu tenho muita gente que prefere que os filhos não tragam muita gente para dentro de casa para brincar brinca fora é ele eu acho que ele não brinca mais né gente mas assim eu já ouvi falar assim é amigos meus que falaram olha tem que evitar um pouco tá dependendo da idade das crianças e tal só explicando que as cadeiras não sei se ele explicou bem então o cara limpando o seu telhado ele cai do seu telhado quebra uma perna ou fica paralítico pronto nós somos responsáveis por ele para o resto da vida vamos ter que pagar salário utilização para ele tal se entram uma criança aqui em casa explica isso nisso e ela bate a cabeça a gente vai ter que pagar com o hospital e tudo e aqui não é barato você processado pela família dos pais dele provavelmente então isso foram as dez coisas que no estados unidos é pior né que o brasil com certeza a gente tem que ficar se preocupando às vezes bom gente então eu vou ficando por aqui então curtam olha mas quando eu falo curtam e se inscrevam é porque vocês me ajudam muito gente como canal é novo então realmente só aí não é só o meu não tá no do breno também breno jordan gente canal dele bem acho que tem mais novo que o meu um pouquinho né tá começando agora comentem tá eu preciso muito dos comentários também porque porque vou vendo vocês que vão me direcionando se vocês estão gostando ou não ou ideias né então a gente precisa de vocês galera não esquece de clicar no sininho também que quando a minha mãe ela postar um vídeo vocês vão ver e outra coisa o link do meu canal vai estar aqui na descrição só clica lá se inscreve lá e também estamos juntos é um beijo de jeitos